É, ouvintes da Rádio Imperatriz, mais uma grande final. Olha, que emoção, mais uma vez, a Rádio Imperatriz está aqui, Pedro Leopoldo, cobrindo uma grande final. Levin, nos conta da sua expectativa, um pouquinho desse trabalho e dessa grande final. Bom dia. Bom dia, um prazer estar recebendo o pessoal da Rádio Imperatriz, Rubão, você, Delio Lima, que são aí grandes incentivadores e promotores aí do futebol amador. O futebol amador precisa disso, precisa de divulgação, precisa de incentivo, precisa de organização. E nós aqui em Pedro Leopoldo estamos procurando nesses últimos anos que a gente está à presidência da Liga dar a nossa contribuição no sentido da organização. E graças a Deus estamos aí encerrando mais uma competição, a sétima edição da Copa PNF do futebol amador. E a gente, a expectativa, como você nos perguntou, é que possam as duas equipes fazer um grande jogo e a gente encerrar com chave de ouro essa competição. Olha, Cleva, a gente sabe que alguns municípios não têm a Liga e não têm os campeonatos. Como pode ser feito para que tenha um campeonato com maiores clubes, com maiores participantes e vindo disputar, já que Pedro Leopoldo tem uma Liga, e uma Liga muito bem organizada, muito bem ministrada por você. Pois é, a gente sempre dá todo o apoio para os clubes no sentido de filiação, junto à Federação Mineira e à CBF, né? E a gente vai aos poucos organizando. Nós fizemos essa competição com 24 equipes. E se a gente tivesse verba para fazer, poderia chegar até 32, mas a gente teve que selecionar 24. E o que a gente procura fazer é dar incentivo aí para que o futebol possa transcorrer em clima de tranquilidade e disciplina. Nós temos aí uma equipe de disciplina que é até formada por sete advogados da ordem, inclusive o presidente, é o vice-presidente da 40ª subsessão, que nos dá suporte para que as competições transcorrem em clima de muita tranquilidade e muita cordialidade. Cleva, Sussão. Bom dia. Tudo bem, presidente? Bom dia, Rubão. Um prazer estar recebendo você aqui, o Délio, daqui em Pedro Leopoldo. Presidente, lá em Sérgio Lagoa, a Léa Dia, a presidenta ou a presidenta do jeito que ela gosta de ser chamada, ela está fazendo campeonato de Sérgio Lagoa com vários municípios vizinhos. Um grande campeonato que está revolucionando o futebol na região. Pedro Leopoldo tem uma liga, praticamente é uma liga forte, e alguns municípios têm campeonatos pequenos, igual Matosinho não está tendo, Capim Branco, Confins tem um campeonato pequeno. Não há possibilidade da liga, juntamente com a Federação Mineira, fazer um campeonato regional aqui na região de Pedro Leopoldo, sendo que o campeão e o vice têm vaga na Copa da Tiaia? É, o regional é um pouquinho complicado. A Léa está nesse projeto de fazer o campeonato regional, com a presença do CAP, Cristalino, o Havaí e outras equipes, Ideal, América, e por aí vai. A gente está até nesse projeto aí do regional. Mas aqui os campeonatos, para indicar a vaga para a Copa da Tiaia, eles têm que ser municipal. Então, ali pode ir os 16, hoje 15, porque uma vaga já é do campeão. Então, as cidades é que têm que organizar os seus municípios, e a Itatiaia, através da organização das suas competições, é que faz o convite para as ligas participar com o seu campeão. Para ano que vem, a gente está querendo colocar o campeão da Copinha no torneio Corujão da Globo Minas. Mas está em estudo, e a gente está levando essa proposta para o presidente Castelar e o Adriano Ar, que assumem agora, em julho, a presidência da Federação Mineira de Futebol. A gente está vindo aqui e está te aguardando. Então, vamos liberar. Primeiro, muito obrigado e parabéns mais uma vez por esse belíssimo campeonato, ministrado pela Liga de Pedro Leopoldo. Nós é que agradecemos aí a presença de vocês, da Rádio Imperatriz, que é uma baluarte do futebol amador do interior e dá toda a cobertura e suporte para o futebol amador da capital. Hoje, nós estamos tendo decisões lá. As oito equipes já estão classificadas para a Copa Itatiaia. Aliás, as doze, e lá hoje só tem oito equipes disputando o título maior do futebol amador de Belo Horizonte. Um abraço a todos para vocês, para todos vocês e para todos os seus ouvintes. Beleza.